Começa agora o programa do Superior Tribunal de Justiça. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Kátia Gomes e o STJ Notícias está no ar. No programa de hoje você vai ver mantida prisão de policial rodoviário acusado de tortura e homicídio no caso da Câmara de Gás improvisada. Médica não pode ser curadora de paciente da clínica psiquiátrica em que trabalhou. E mais, estipulante pode ajuizar a ação para cobrar seguro de vida. O STJ Notícias começa agora. E a gente abre esta edição com a decisão que manteve preso policial rodoviário acusado de tortura e homicídio no caso de repercussão nacional conhecido como a Câmara de Gás improvisada. A determinação monocrática é do ministro Rogério Schiette Cruz. Mais detalhes com a repórter Marina Campos. O ministro Rogério Schiette Cruz negou o pedido de liberdade apresentado por um dos policiais rodoviários federais envolvidos na morte de Genivaldo de Jesus Santos no município de Umbaúba, em Sergipe. Ele é acusado de abuso de autoridade, tortura e homicídio qualificado. O caso aconteceu em maio de 2022 e ficou conhecido como a Câmara de Gás improvisada. De acordo com a denúncia do Ministério Público, a vítima morreu asfixiada depois de ser colocada no compartimento de presos da viatura da Polícia Rodoviária Federal, onde os agentes lançaram spray de pimenta e gás lacrimogênio. O juiz de primeiro grau decretou a prisão preventiva e a defesa contestou a decisão em habeas corpus ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Para o TRF-5, a decisão que manteve a prisão no momento da pronúncia apresentou razões suficientes. A defesa impetrou então um novo habeas corpus, agora no STJ. Ao negar a liminar, o ministro Rogério Schietti ressaltou, entre outras coisas, que as razões relacionadas à gravidade concreta das condutas e a existência de outro registro criminal são suficientes para evidenciar a periculosidade do réu e embasar a manutenção da prisão preventiva. O mérito do habeas corpus ainda será analisado pela 6ª turma do STJ. Agora é a vez de conferir alguns dos principais destaques nas sessões e nas turmas do Tribunal da Cidadania. Um desses entendimentos firmados é o de que a ação recisória deve comprovar que nova prova anterior ao julgamento era desconhecida ou não pôde ser juntada ao processo originário. Foi o que decidiu a primeira sessão. O entendimento foi reafirmado pelo colegiado ao negar provimento à ação recisória contra a acórdão da primeira turma, que entendeu que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro não poderia ter elevado condenação imposta ao Fundo Único de Previdência Social do Estado para incluir gratificação à viúva de um servidor. No pedido recisório, a parte autora citou a existência de documento novo, segundo o qual a gratificação foi estendida e equiparada para todos os servidores. No STJ, o relator, ministro Mauro Campbel Marx, apontou que a requerente defendeu a existência de um documento que só é favorável em dois parágrafos da petição inicial, que não são suficientes para explicar a razão pela qual não tinha conhecimento desse documento ou ainda o motivo que a impediu de apresentar essa prova ainda na fase de conhecimento do processo original. Dessa forma, segundo o ministro, não houve demonstração de que o documento indicado como novo era ignorado ou de impossível obtenção para a utilização no processo que formou o julgado. Médica não pode ser curadora de paciente da clínica psiquiátrica em que ela trabalhou. A repórter Jéssica Castro explica a decisão da terceira turma. Por unanimidade, o colegiado entendeu que uma médica não pode ser nomeada para atuar como curadora de uma paciente que está internada em uma clínica psiquiátrica onde ela trabalhou. Segundo os ministros, o reconhecimento da inaptidão para a curadoria decorre de um possível conflito de interesses. Na origem do caso, dois irmãos ajuizaram a ação de interdição em desfavor da irmã, buscando a nomeação de uma pessoa de confiança como curadora ou a atribuição dessa função a algum deles, sob o fundamento de que ela seria civilmente incapaz por ter sido diagnosticada com um tipo de psicose. No recurso ao STJ, os irmãos alegaram que não foi demonstrado um critério capaz de justificar a nomeação da curadora pela falta de qualquer vínculo com a curatelada. Além disso, alegaram que o dono da clínica estaria cobrando um valor muito alto da paciente, o que evidenciaria um conflito de interesse. O relator do recurso, o ministro Marco Aurélio Belize, observou o possível conflito de interesse no eventual exercício da curatela pela médica que trabalhou na clínica onde a paciente está internada. O ministro destacou ainda que a interditada demonstrou aversão aos irmãos e a curadora que eles indicavam. Por isso, o ministro considerou que a curadoria não poderia ser entregue a nenhuma dessas pessoas. Com isso, o colegiado da terceira turma deu parcial provimento ao recurso especial e determinou o retorno do processo ao juízo de origem para que se proceda à nomeação de novo curador. Os ministros da terceira turma também decidiram que a remuneração do administrador judicial não está sujeita à forma de pagamento proposta pelo plano de recuperação. Saiba mais. Uma administradora judicial teve sua remuneração fixada na primeira instância em 0,25% do valor da recuperação apresentado com a petição inicial. Contra essa decisão, a administradora interpôs agravo de instrumento, pedindo a elevação dos honorários para corresponder a 1,37% do valor dos créditos. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso negou o provimento ao recurso por entender que não haveria prejuízo à administradora nem vedação legal a que o pagamento obedecesse aos critérios fixados no plano de recuperação. Mas, no STJ, os ministros da terceira turma deram provimento ao recurso especial da administradora. Segundo o relator, ministro Ricardo Vilas Boscoeva, A remuneração do administrador judicial deve ser fixada pela justiça com base nos critérios legais e não pode se sujeitar à forma de pagamento estabelecida pelo plano de recuperação da empresa, pois a exigência de imparcialidade do administrador impede que haja negociação com os devedores ou com os credores. Em outro julgamento na terceira turma, ficou definido que estipulante pode cobrar pagamento do seguro de vida em favor de beneficiários do segurado. Jéssica Castro. Os ministros decidiram por unanimidade que a empresa estipulante do contrato de seguro de vida coletivo tem legitimidade para ajuizar a ação contra a seguradora em defesa do cumprimento das obrigações pactuadas. Para o colegiado, em ação que se questiona o cumprimento das obrigações firmadas entre as partes contratantes, merece ser reconhecida a legitimidade ativa da mandatária. No caso julgado pela terceira turma, a estipulante ajuizou a ação para cobrar a indenização securitária que a seguradora teria se negado a pagar, sob a alegação de que o segurado falecido tinha mais de 65 anos e que esta idade não é abrangida pelo contrato coletivo. Em primeiro grau, o processo foi extinto sem resolução do mérito, porque foi considerado que a estipulante não possuía legitimidade ativa. Já o Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento à apelação da estipulante e reverteu o entendimento. A seguradora recorreu ao STJ argumentando que a estipulante não tem legitimidade para exigir judicialmente o pagamento do seguro de vida em grupo porque atua somente como mandatária dos segurados. A ministra Nancy Andrigue, que foi a relatora do recurso, explicou que quando se trata de legitimidade ativa, tanto a estipulante quanto os beneficiários podem exigir do prestador de serviço o cumprimento da obrigação. Assim, a terceira turma seguiu o entendimento da relatora no sentido de que deve ser reconhecida a legitimidade da estipulante, até porque ela pagou para beneficiar terceiros e o eventual descumprimento de obrigações contratuais pela seguradora lhe traz prejuízos. É possível emitir duplicata com valor calculado na cláusula Take Our Pay. A decisão é da terceira turma. A terceira turma reformou o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que declarou nulas as duplicatas sob o argumento de que elas estabelecem um consumo mínimo e não representam efetiva compra e venda. Uma indústria ajuizou a ação declaratória de nulidade de duplicata contra uma fornecedora de gás, alegando a emissão de duplicatas nos valores de R$ 18,00 e R$ 6,00, mas não recebeu nenhum produto na data de emissão das notas. A sentença julgou improcedente o pedido por haver cláusula contratual prevendo o consumo mínimo, sendo possível a emissão de duplicatas. No STJ, a terceira turma deu provimento ao recurso especial da fornecedora de gás para restabelecer a sentença. A relatora, a ministra Nancy Andrigue, explicou que a cláusula Take Our Pay consiste em disposição contratual por meio da qual o comprador se obriga a pagar por uma quantidade mínima especificada no contrato, ainda que o insumo não seja entregue ou consumido. Ela observou ser possível emitir duplicata fundada em contrato de compra e venda com valor calculado com base nessa cláusula. E considerou ainda que a inserção dessa espécie de disposição negocial em contrato de compra e venda de gases não deturpa o negócio jurídico, que não deixa de ser considerado uma compra e venda. E antes de encerrar esta edição do STJ Notícias, não esqueça que você pode acompanhar outras decisões e informações do Tribunal da Cidadania no nosso canal do YouTube, nas redes sociais e nas plataformas de podcast. A gente volta semana que vem. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri